Bom dia pessoal, então, já são 3 da tarde mas eu já almocei, eu é que não peguei na câmera porque sinceramente sabem como eu fiz? Só demorei uma hora ontem, doi-me a cara toda, eu acordei super inchada, estava mesmo atordoada, ainda estive a acabar de editar o vlog porque eu ontem adormeci a editar e como tenho que ser às 5 da tarde, estive a editar o vlog que vocês vão ver, que vocês viram hoje às 5 da tarde, não, ontem, ontem, vocês viram ontem, fico baralhada nestas cenas dos vlogs porque eu ontem adormeci, mas já está, 10 de vez não vai haver atraso porque ele já está na net, já está pronto para as 5 e vou agora tomar banho, a Inês está aqui Bom dia, boa tarde Pois é, boa tarde, eu disse bom dia mas é boa tarde E vamos agora arranjar uns papás, cuidado Temos de ir buscar o Miguel e já são 3 da tarde e ele já está despachando e a gente disse bom, temos meia hora e vou estar lá Ok, até já, tchau 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 Já estamos no carro e indo para a faculdade super atrasadas Mas pronto, vamos para lá estar às 2 e meia e são 3 e 40 Acho que temos uma boa hora Não, eu ainda estamos super cansadas de ontem, então acabamos para atrasar algumas horas Mas pronto, vamos trabalhar na mesma, não há problema Já estamos aqui na faculdade Já estamos aqui há algum tempo, está aqui o Vasco Foi graças a ele, estou a pegar na câmara porque ele é que se lembrou Está aqui o Miguel e Inês e está ali o Zé Está ali o Zé, estou a virar Estamos agora aqui todos Eu estou a editar um bocado do vídeo de domingo e estou olhando e dando a minha opinião Não devia te fazer isso, mas pessoal, eu tenho mesmo demasiadas coisas nas costas Eu não devia ter feito isto esta cena Mas tem mal, tem mal Diz lá outra vez o que é que estava a dizer, Zé Vou tomar um gato olhando para mim Aqui está o Vasco A pessoa mais deficiente da Maia A pessoa mais deficiente da Maia Ele está a comer iogurte à hora marcada, acho que Se quiserem ver aqui são 6 Não deve estar a precisar O que é que a gente está a fazer migas? O que é que nós estamos a fazer? Explica lá Explica lá Estamos a ver se os planos estão bons ou se não estão E essas cenas que você não percebe nada Ainda mais nestes cortes não é mais que só Até podes ter pessoas, sabes que há pessoas de Lusófona a verem isto E do nosso curso Não, desculpe, eu estava a brincar, claro Pessoal, vão todos dizer que o Zé é a pessoa mais enervante do mundo Posso dizer outra vez a Glória Afinal não só se estou chato, não é? Afinal não só se estou chato Agora temos possibilidade de dedicação que tens para o canal Apesar de não respondes estas perguntas Mostras as perguntas Mostras o resultado final da tua curta Sim, pede sim Tu vais fazer publicidade da nossa curta Fica fixe E depois me temos no Youtube e tu estás voltando Lê lá mais Mandei um beijinho para os comentários Para o pessoal que comentaram Ninguém faz o que eu lhes pedi Ninguém gosta de ti, acho Mete isso na cabeça Mete isso na cabeça Foi o único que não mandei vir ao caso Ele é que disse que ele era ao canal Panda Estou sempre a brincar Vá Vaz, tchau Finalmente Aqui ele tem Não, desculpa lá Algumas vezes não, hoje não fizeste Aqui eu e o Vaz temos a nossa cena que despedimos-nos sempre assim E ele com Inês inventou uma que é assim E ele tem feito O Dinhas comigo Não pode ser Escreva nos comentários que eu acho que é super chato É, outra vez É outra vez? Ó, eu conheci-te a avogada e tu és assim, né? Ó, ainda estás parando dos comentários dos teus pais, sabe? Ninguém é fiel a mim, não sei Hahahaha Hahahaha Vocês não querem ver a Glória levar-me a prank? Ó, deve ser muito fixe, meu Também acho que sim Ai, está a apoiar, não pode Não pode, não pode Já terminámos por hoje E vamos agora todos embora E hoje vou ver a minha prima Lia E a Emma Eu acho que vocês conhecem por outros vlogs O que é que foi? Opa, o que foi? O que foi? O que foi? Não, não tem Não, não tem Ahhhhh Ahhhhh Que paz Ele fica mal visto A Emma, está mais ou menos Está frio? Ah, está mais ou menos Na troferia está pior Oi, eu quero dizer obrigada à menina que disse que eu era beida fofinha Isso é beida fofinha, obrigada Eu não sei o nome, eu não ouvi Quem leu foi o Zé, mas obrigada Já saí do pé dos meus colegas Já saí do pé dos meus colegas E estou agora aqui com a minha prima E está aqui a Lia Lia Olá meus queridos Lia, diz olá Olha, olha Faz aparecer na televisão Rápido Faz aparecer na televisão Diz assim, olá meus queridos Diz assim, olá meus queridos Lia Olha, Lia se tu disseres isso eu dou um presente a coisa Vai rápido Rápido, rápido Diz lá Olá meus queridos Diz lá Diz lá Vão lá Vá rápido, vá Diz lá Diz lá Uau 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 Ai tá linda Estamos agora aqui No Indian Uau 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 Olha, mas no Nepal também não sabia que havia lença velha, são domingos Pronto, é quadro, é quadro Está aqui a história, a apresentação Apresentação É no Himalaia Então é isso, estamos aqui Estão aqui as meninas, está aqui a Ema E está ali a Lia Está aí envergonhada E depois está ali a minha prima Minha prima Aqui a Katia E a minha Vocês já sabem que eu adoro indiano Agora vamos lá ver o Naturas Vamos lá ver Ema dá 5 Dá 5 Agora Yeah Olha, chama a mãe Não Não Chama a mãe Dás-me uma maçã Dás-me Oh, obrigada Olá Olha, chama a mãe Mãe Oh Chama o pai Chama o cão Chama a mãe Chama a Lia Olá 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 pessoal Estou aqui com a Joana Olá Olá Estou pedindo-se a que gostas mais de ver São todos Todos Não têm assim Rotinas Perguntas e respostas Desafios Desafios Que gostas de meter-se de frente É Vá Vá Dá boletinho Vá Dá boletinho Vá Dá boletinho Bem pessoal Dá boletinho Além de vermelho Deux Dói Beleza Cinco 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 Eu vou agora para a cama, quer dizer, não vou para a cama, vou acabar de editar este vlog, só falta este clipe que vocês estão agora a ver e fica feito e o vídeo que vai ser o principal, também sai amanhã, também está mesmo coace, então vou já dizer adeus, vejo-vos amanhã para o último vlog. Uau, já passaram assim sete dias, bem rápido, e eu gosto muito de vocês e vejo-vos amanhã.